Vou preparar aqui hoje um arrozinho com piqui, viu pessoal? Aqui eu já coloquei aqui o óleo, a cebola tá bem douradinha, agora aqui vou colocar aqui corante, pimenta do reino, um caroço que eu vou dar um mexidinho aqui ó, aí aqui eu tenho uns piqui, uns piqui aqui dentro, e também vou colocar feijão, aí aqui com o feijão já cozido, feijãozinho carioca. Agora vou só colocar a alha, bem simplesinho, mas é uma delícia. Vou colocar o sal quando tiver, levantar a fervura aqui, eu coloco o arroz. Esses dois aqui eu não coloquei porque ele tá mostrando aqui o espinho, eu fiquei com medo de soltar o espinho na hora que estiver cozinhando. Olha aí pessoal, já tá fervendo, agora eu venho com o arroz, coloco aqui dentro, coloquei sal, né? E agora aqui só dar uma mexidinha. E aqui fazer um franguinho frito, pra acompanhar com o arroz com piqui. Prontinho gente, arrozinho aqui com feijão e piqui. Ficou bem soltinho. Agora é só saborear. E esse é o nosso almoço de hoje. Franguinho aqui, que já tá quase pronto. Arrozinho aqui com piqui. E é isso. Esse é mais um vídeo aqui pro meu canal, pessoal. Se inscreva aí quem não é inscrito. Compartilha aí com os amigos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E aí Amém.